Você sabia que em certo ponto do desenvolvimento, o DBD tinha voice chat embutido? Eu digo isso pois o chat de voz é uma discussão do Dead by Daylight que sempre volta quando a experiência do solo está precária. Já que ao menos um chat de proximidade padrão já poderia ajudar bastante os jogadores que jogam sozinhos. Então, por que é que o DBD não tem voice chat? Pra você ver como é uma pergunta tão comum, ela foi feita na primeira live que os desenvolvedores fizeram em 19 de maio de 2016. E segundo o Asher, não esse, esse Asher. Não pera, segundo esse Asher, o voice chat foi removido porque ele atrapalhava na imersão do jogo. Eu vou deixar ele explicar melhor. A primeira coisa que é garantido para que a sensação de imersão que nós criamos é o errado pessoa falando com você no seu microfone. Então, é a primeira razão por que nós não queremos ter voz chat no jogo. Nós jogamos em multiplayer games. Nós sabemos que se você quiser falar com seus amigos e conversar com eles enquanto você está jogando, você vai ter de volta para o seu próprio sistema que você já tem. Há muitos sistemas que você já tem que chat com seus amigos. Então, isso me deu a pergunta sobre se nós queríamos que os amigos possam comunicar no jogo. Com o desejo de não ter o errado pessoa lá, nós decidimos não fazer isso. Como eu disse, nós realmente tivemos isso por um tempo e, sem sombra, ninguém usou isso. Mas porque um jogo que demanda que você seja quieto e que você seja forte e que há muitos eventos e noisos acontecendo, como o Ash explica, nas primeiras versões do jogo, ninguém utilizava o chat de voz. Já que o jogo era novo, ninguém realmente lupava e, provavelmente, geral, tinha uma abordagem mais furtiva. Então, como tudo era novo, várias notificações, sons e barulhos novos, o jogo aparentemente não tinha espaço para um sistema de voz. Mas, caso o jogador quisesse, ele poderia utilizar qualquer outro programa para conversar. Ou seja, desde o primeiro dia, os devs sabiam que geral ia usar Discord e eles não tinham nenhum problema com isso. Porém, isso foi naquela época, talvez no alfa e na versão protótipo do jogo. Agora já são sete anos depois e, discutivelmente, a experiência do solo não está tão boa assim. Já que chablauzinhos choram todos os dias para mim sobre isso. Então, lá fui eu, buscando em mais de 100 lives da Behavior, pontos onde eles foram questionados sobre o voice chat depois desse primeiro não. E, curiosamente, eu achei algumas instâncias onde eles responderam novamente sobre esse assunto. Depois da primeira, a próxima vez que eles foram questionados foi na live 47. Saca só! E na live 48, eles foram questionados novamente a mesma coisa. O que é o in-game voice chat? Não, não vai acontecer. Porém? A short e simples resposta é que ninguém é bom de um actor para manter a imersão e a realidade do jogo e a intensidade do jogo. E nós experimentamos, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, como eu mude pessoas? Oh, isso pops em sua cabeça e você pode ouvir aquele cara que tem musica em trás do jogo e as pessoas screaming obscenidades de você. E também porque, porém, você está jogando com estrangeiros e a comunicação está mantendo a mínima. E a gestura é geralmente suficiente para conseguir o jogo que é necessário. E aí, outros formas de comunicação seria taunting, threatening. Eu sei, porém, que comunicados não são necessariamente o mais elevado. Nós já temos um monte de assalto que a gente está fazendo. Eu não acho que... E o outro coisa que... E a gente, que, por exemplo, que, por exemplo, a survivor com friends ou a killar com friends, são jogando com pessoas, eles vão se separar. 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 Dessa vez, a resposta foi bem mais explicativa. Além de perder a imersão, o Mateo diz que os jogadores logo que ouviam alguém já queriam saber como mutá-las. E eu entendo perfeitamente a situação. Mas uma solução para isso seria talvez deixar uma forma fácil de mutar os jogadores. Talvez no tab ou no esc do PC. Deixar bem intuitivo e fácil de mutar alguém seria uma forma de resolver isso. Ou até deixar desligado por padrão, para que os jogadores precisassem ligar manualmente a opção de chat de voz de proximidade. Pronto, problema resolvido. Ter uma feature a mais é melhor do que não ter. E ter mais opções geralmente também é melhor do que ter menos. E no quesito toxicidade, eu acho outro problema válido. Mas meio que ele não é corrigido removendo o chat de voz. Até porque o jogador ainda pode falar com você no chat de fim de jogo no PC. Mandar mensagem privada pra você no console. E ou ir pro Twitter e Facebook xingar o cara. E não adianta dizer que não fazem, xablauzinho. Pois é o que mais fazem. Se remover o chat de voz e removesse a toxicidade. O LoL não seria conhecido por ser um dos piores jogos nesse quesito. Matias, você precisa de desculpas melhores. Aliás, segundo os devs, o DBD perderia imersividade com chat de voz. Mas eu digo o contrário. Com chat de proximidade, os jogadores teriam que ter mais cuidado pra falar baixinho entre si. Pra que o killer não escutasse. Claro, na minha opinião, o killer também precisava ter acesso ao chat de voz de proximidade. Assim, mantendo a imersão do jogo. Pois pra quem nunca jogou um jogo com chat de proximidade, ele funciona como uma forma de simular o áudio da vida real. Então, se você tá longe do cara, ele vai te escutar bem baixinho. E se você tá chegando perto dele, a voz dele vai aumentando. Então, caso você não queira que o killer escute, você vai falar cochichando. E só de imaginar o Davizinho tentando se comunicar em voz baixinha, eu fico com vontade de rir. Pois é, na minha opinião, seria uma ótima ideia. Se você não quisesse ouvir os xablauzinhos, era só mutar ou desativar o chat completamente. E novamente sobre toxicidade, a gente já explicou que a ausência de um chat de voz, ele não ia impedir a existência dela. E privar a comunidade de uma feature legal por medo, não seria uma coisa inteligente de se fazer. Pelo menos na minha humilde opinião. Porém, no fim das contas, pelo que a gente viu, o DBD não terá o tão requisitado chat de proximidade tão cedo. E eu, pessoalmente, achei as desculpas piores do que as que eu dava pra não entregar a tarefa de casa. Caso eles só dissessem que não queriam adicionar e pronto, ao invés de meter tanto migué, eu respeitaria mais. Mas quem sabe adicionar um sistema simples de ping não seria uma ajuda legal pra comunicação solo. O problema é que não existe nenhum indício que a Behavior está querendo se mover nessa direção. Mas quem sabe um dia eles não escutam a gente. E se esse dia chegar, ele vai ser quase tão histórico quanto o maior streak de vitórias na história do DBD, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Biba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.